Coloque Deus à frente de tudo o que fizer e mantenha-se firme na fé. Com Ele no controle, tudo dará certo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Não perca as esperanças. Deus tem o melhor para a sua vida. Busque os seus sonhos com perseverança. Quando você acredita nele, nada e nem ninguém pode te impedir de alcançar os seus objetivos. Deus te capacita para ser o melhor no que fizer. Ele te dá o dom e te cobre com graça. Portanto, não desanime. Se a fé em Deus, ela pode mover montanhas. Imagina o que ela pode transformar na sua vida. Está escrito. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé está em 1 João 5, 4. Acredite nisso. Deus é contigo.